E já está funcionando um novo serviço de transporte coletivo em Londrina. A linha Interclínicas passa pelos principais hospitais e unidades de saúde da cidade. A linha ganhou cinco veículos diferenciados, com faixas brancas e o apelido de Interclínicas, para facilitar a identificação dos usuários. Aqui no Terminal Central, neste primeiro dia, como era esperado, algumas pessoas ainda nem sabiam da novidade. Não sabia que ele faz outro caminho. Estou sendo surpreendida, porque sempre a gente vai para o Terminal Oeste, a gente pega o 350, né? Agora eu pego e informei para o rapaz ali fora, ele diz que vai no Terminal Oeste. Mas só que eu também não tenho certeza para onde que eu estou indo. A nova rota tem 50 quilômetros e vai facilitar bastante a vida de quem depende da UPA, do Jardim Sabará, até o Hospital Universitário, num outro ponto da cidade. Antes de retornar aqui para o Terminal Central, este ônibus ainda passa pela maternidade infantil na Avenida Leste-Oeste. E a viagem termina aqui, depois de uma hora e meia. A linha 934 agiliza também a viagem de quem mora na Zona Sul de Londrina e estuda na UEL. Por exemplo, eu moro nas proximidades da Robert Koch, eu posso embarcar na linha Interclínicas e ir diretamente para a Universidade Estadual de Londrina sem a necessidade de utilizar outro ônibus. Portanto, ela interliga a região Leste, a Sul, a Oeste, coisas que antes era possível fazer, entretanto, utilizando mais de um ônibus. A rota que parte do Terminal Central para a Zona Leste tem início no piso superior, já para a Zona Oeste, no piso inferior. São cinco ônibus, elas saem com uma frequência de 30 em 30 minutos, lembrando que no sentido leste ela parte do piso superior do Terminal Central, junto à linha 106. No sentido oeste ela parte do ponto da linha 311, no piso inferior do Terminal Central. Aqui no Hospital Universitário, o Interclínicas não para na entrada do pronto-socorro. Aí é só caminhar um pouquinho, como fez esta senhora. Eu falei para mim que ele ia descer aqui, que ele ia parar aqui e ele parou ali, depois do mercado. Mas só essa diferençazinha? Só essa diferença.